O meu goleiro é o homem do futebol 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 Cobrança do Esperança, Marcelo, correu, bateu Defendeu o goleiro Arquires Segunda cobrança do Independente Julinho Julinho na cobrança Julinho bateu, é gol! Chocolate na cobrança É gol! Do Esperança Chocolate Branco na cobrança Lá vai Branco, correu, bateu, é gol! Gol! Do Independente Branco Agora a cobrança do Esperança Café Monstro em defesa É gol! Do Esperança Agora a cobrança Agora a cobrança do Independente Agora a cobrança do Independente Lá vai Arquires Lá vai Arquires Correu, bateu, é gol! É gol! Uma bomba no meio do gol! Agora de goleiro para goleiro Arquires na cobrança Cobrança do Independente Lá vai Arquires É gol! Arquires Se Raimundinho fizer, acaba Se Raimundinho fizer, o Esperança é campeão Se perder, vai ser cobranças alternadas É jogo eletrizante Raimundinho correu, bateu É gol! O Esperança O Esperança É o grande campeão Da sétima Copa Quilômetro 28 É... É campeão! É campeão! O Esperança É o grande campeão Campeão! Com o céu, uma nossa garantia! É campeão! 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 Campeão!